Você atentou a certa altura com o Gareme e o Marega, depois apenas com o Gareme mais ficcionário, depois voltou a pôr o Sónio Martínez. Onde é que você baixar para conseguir depois chegar ao lance que dá a grande novidade e o gol a nível? Fala bem a palavra que eu tenho, mas já falamos depois no final. Não porque eu tive a oportunidade, ainda falaste de falar do guarda-redes de handball, de Fogo com o Porto, do Quintana, que está a passar por grandes dificuldades. Um abraço grande à família, claramente, e estamos todos a rezar para que as coisas corram da melhor forma. Em relação ao jogo, foi exatamente isso. Apanhámos um marítimo extremamente bem organizado, baixo no campo, é verdade, mas com uma solidez defensiva muito interessante. Eu digo, e já digo isto sempre que venho aqui à Madeira, e sempre que jamos com o marítimo, porque tenho individualidades bastante interessantes em todos os setores, e que é uma equipa sempre difícil de afrontar. Sempre difícil de afrontar. O jogo, na primeira parte, tivemos, na primeira parte, no jogo todo, tivemos mais bola. Isto não foi sinónimo de criar muitíssimas ocasiões pela boa organização defensiva do Marítimo. Conseguimos, é verdade, fazer o golo, e depois sofreu um golo ao caricato, até porque naquele momento o Zé Edu estava só. E se deu canto, entretanto, ali há uma falta de comunicação, entretanto, um canto. Penso que o Edgar vai bater, não quer fazer aquilo, e a bola sai por baixo, e há uma segunda bola, e a falta de atenção de um ou de outro elemento. Sofremos o golo e depois quisemos ir à procura, e temos uma bola no posto, não conseguimos fazer o segundo golo na primeira parte, entrámos na segunda, e, claramente, uma equipa que precisou de pontos como o Marítimo a jogar em sua casa, a defender, quase em cima da grande área, com 10 jogadores. Não é fácil, tínhamos que tentar de diferentes maneiras, agora ir entroncando naquilo que foi a sua pergunta. Tirar, se calhar, referências à linha defensiva, era importante, e foi isso que eu tentei fazer. tentei mexer um bocadinho por aí, metendo o Francisco na direita, puxando o Corona para jogar num espaço diferente daquele que o Marega estava a jogar. Depois, também, dando outro critério com o Otávio, não é que o Sérgio não o tenha, porque tem muito critério, mas hoje a qualidade de passe habitual do Sérgio não estava a sair como normalmente sai, e foi isso. Agora, deixe-me dizer que para mim foi extremamente importante o espírito dos jogadores que entraram. Eu acho que foi isso que mudou, porque nós podemos pensar e estar a ver o jogo e a ler o jogo e queremos acrescentar e não acrescentamos. Por vezes, até ao contrário, até prejudicamos aquilo que é a nossa dinâmica. E o treinador é bom dependendo dos jogadores que tem. E hoje, penso que isso fez a diferença. E não estou a falar do Francisco que sofreu penalti, estou a falar do Tony Martínez, Tony Martínez que fez um sprint de 30, 40 metros quando o jogo estava empatado e veio recuperar uma bola sobre a linha defensiva. A um minuto e meio de acabar o jogo o Marco Gruites entrou como se fosse o minuto mais importante da vida dele. Isto para mim são sinais fantásticos que diz bem daquilo que é a ambição e a determinação do grupo de trabalho. É o Braga, é o Braga. É o Braga. Mas também tem os Juventus. Pois, sim, sim. Temos o Gil Vicente e as Juventus, sim. Mas são todos jogos difíceis, mas é igual. Podem terminar a época. Acabou dizendo que os jogadores estão bem, não trazem bem. Acha que tem tudo de trabalho aqui e recuperar este tipo de caminhamento e da final? Eu acho, sim, eu acho que à medida que vamos caminhando para a reta final, reta final, estamos a falar, entrámos agora na segunda volta do campeonato, mas percebemos que o jogo com o Braga vai ser um jogo a eliminar. Se queremos estar na final temos que passar o jogo com o Braga em casa no Dragão. sabemos que se queremos passar aos quartos de final da Liga dos Campeões temos que eliminar as Juventus. Ou seja, faz parte daquilo que é a vida dos grandes clubes. Agora vamos ter um bocadinho mais de tempo. Jogámos ao quinto dia e agora vamos já com o Sporting sábado. Temos aqui algum tempo para recuperar um ou outro jogador que realmente tem essa mesma fadiga. Fizemos cinco jogos em 15 dias, o que é que praticamente é incrível. uma densidade competitiva como vocês podem perceber. E são todos jogos que vão ser difíceis para nós, que vão ser decisivos, decisivos também para as equipas que vão já contra nós, que também sabem das dificuldades que vão apanhar jogando contra o Flamengo Porto. Por isso, os grandes clubes gostam desses momentos e desses jogos e nós estamos preparados para eles. O Francisco Conceição nos dois jogos que o jogador regredou, de certa forma, os adeptos do Porto. Sempre foi um bocadinho pressionado a meter o Francisco no próximo jogo contra o Porto. O que é que é que é? Eu nunca fui pressionado por ninguém para meter este ou aquele jogador. Eu funciono muito pela minha cabeça, por aquilo que é, obviamente, a opinião dos meus adjunos, da minha equipa técnica, mas no final é o Sérgio Conceição que decide, porque é o Sérgio Conceição que paga também. não é? Por isso, não, o Francisco é um miúdo que está a começar, que tem uns minutos na Primeira Liga, tem o seu trajeto todo a fazer, assim como muitos miúdos da equipa B que nós estamos atentos àquilo que é a sua evolução para que quando eu entender poderem ser chamados. Bem, nenhuma questão? Deixamos só ele e já voltamos. Sérgio, boa noite. Boa noite. Este jogo foi difícil e você tinha lido que queria abrir o campeonato. Este campeonato continua aberto, é fundamental ganhar o suporte no próximo sábado para, aí sim, abrir o campeonato e de certa forma pressionar? É, é muito importante ter um resultado positivo e o resultado positivo passa pela vitória com o Sporting para poder, para poder, obviamente, reabrir aquilo que é o campeonato. Matematicamente não está nada decidido, nada definido, enquanto, enquanto há a possibilidade de pontualmente irmos atrás daquilo que é o nosso principal objetivo, vamos atrás, mas sabemos que é muito importante não perder mais pontos porque senão começa a ficar, começa a ficar muito difícil e mais fácil e confortável para quem vai à frente. Ok? Está, muito obrigado. Muito obrigado.